E aí cachorro, sabe o que esses manas que vieram buscar aqui na SRL? Introvisãozão de meiota, mano, certo? Vem buscar aqui o seu, o que é que tem, mano? Tá, tem aí, hein? A gente já só mocha rosa, show, vem pra cá Bom, rapaziada, é o seguinte, antes de postar esse vídeo aqui Eu vou colocar esse trechinho rapidinho pra vocês verem aqui Eu vou tentar olhar pra porra da câmera Pra você falar com vocês, certo, mano? O meu amigo, New Life RJ Hornet, tá com o filho no hospital com anemia muito profunda Aí quem é do Rio de Janeiro, essa mensagem é pra quem é do Rio de Janeiro Ele tá precisando de doação de sangue urgente, sangue de qualquer tipo Pra poder tá ajudando ele com essa anemia aí Eu não lembro de maiores informações pra passar pra vocês Mas eu vou tentar fazer isso, fazer essa divulgação dessa forma que eu sei aqui Tira o cabeção, menina Certo? Vocês que são do Rio de Janeiro aí Acesse o canal do New Life RJ Hornet O Facebook dele vai tá aqui na descrição, aqui embaixo Que vai ser os dois primeiros links da descrição Que eu vou colocar nesse vídeo aqui Pra vocês poderem ver qual é o problema E se puderem, tá enviando orações e doação de sangue pro menino lá Que ele tá precisando, beleza? É nóis cachorro, demorou? Tamo junto Aqui ó, a câmera aqui pra olhar Cacete Tá aí, tá gravando Olá Tudo bem? É, moleque doido Tamo na quebrada, cachorro Industrial Original Tamo de Honda Que você é louco, tá de Honda É Fica a moto do Joelson Joelson motoboy Certo, mano? Inscrito do canal aqui Da quebrada aqui também Certo? Comprou um amortecedorzinho de direção Pra colocar na CG125i É fã? Ué É fã Fã de 125i É Certo, mano? Aí nós instalamos e viemos dar um rolê Pra testar, né? Ver como é que ficou Ficou bom, né, mano? Mas não compra a Honda Mas nós andamos de Honda De vez em quando Por que não? É Eu vou te falar, velho Os caras falam que essa motinha é xoxa, mano Eu não tô achando, não O caras falam que é Essas motas Fã de 125i aí Que bagulhinha é xoxa carburada Ela é injeção Então, meu Deus Você passa mal Ele mesmo O próprio dono da moto tava falando Eu vou te falar pra você, velho Até que a bichinha desenrola, mano Não sei se pegar o trânsito mesmo Eu posso mudar de opinião Ver os caras passando, né? Mas não chama-me de xoxinha, não Tá bom, mano? Ficou bonitinho com o amortecedor Max Racing, né? É Isso aqui dá uma segurança, rapaz Sabe aquela chacoaieira Aquela chacoaieira de guidão Que dá quando você solta Aquele bagulho Você solta as mãos O guidão faz assim Aqui não tem mais, ó Ó Pode soltar, ó Que a bicha vai que vai, ó Certo, mano? É É É É É uma delícia, cara De pilotar, mano Pô, eu tentando buzinar na seta Esse comando Invertido Não sei o que foi Engenheiro, filho da puta Que inventou isso aqui Certo, mano? Quer colocar o amortecedor Direção da sua Aí, ó Eu buzinando no lugar da seta Dando seta No lugar de buzinar Olha lá Semana quebrada, cachorro Suave, cachorro Da hora Temos para CG 125 Desde 2009 Até as atuais Até as 2016 2017 150 A partir de 2009 Também Certo? Quando for comprar Especifica Porque cada Porque O A mesa aqui, ó Nós tivemos uma grande dificuldade Lá na Max Racing Lá E eu auxiliei Ajudei Caralho E eu E eu E eu E eu E eu dei aquela força Lá pro Valdó Que na Max Racing Pelo seguinte Cada CG Tem uma mesa Diferente da outra Então a FAM 125 É diferente Da 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 150 A mesa Muda É mais larga Que os Parafusos Que Da FAM Pra Titã De 2014 Pra frente Não muda No caso Da 150 Mas A mesa Foi um trabalho Ardo, cara De 2013 Pra Baixo Como é Diferente O painel A mesa Muda Também No caso Da 150 Vamos Entrar Aqui De 2008 Pra baixo Já não vai Servir Porque é Outro Chassi E não Foi feito Suporte Pra Aquele Chassi Pra As Fãzinhas 08 Pra Baixo Também Que é Fã E Titã Aquelas KSE E tal As Titã 2000 Que os Caras Fala Também Não tem Não tem Mas De 99 Até 92 Que é Aquela Titã 99 Aquelas 2day Gargalo Grosso Que é O mesmo Chassi A mesma Mesa Tem É E E Meu Você Colocou Pode parecer Besteira Mas Você Colocou Um Amortecedor De Direção Cara Aí Eu vou Desligar A seta E aperto A buzina Tá Escapando Um Fiozinho Aqui Você Colocou Um Amortecedor De Direção Na Sua Moto Cara Oxe Tá Isso é Inglês Mano Eita Tamanho Do ratão Morto Credo Ó Passa Nessa Buraqueira Aqui Com baú Igual Igual Tá Aqui Isso aqui É modo De motoboy Entendeu Meu Diferença Da porra Que dá Meu Daquela Frente Não é Mais Aquela Frente Leve Entendeu Aquela Frente Boba Né Vamos dizer Assim Agora Né A frente Tá Amortecida Tá Melhorada Firmeza Digo Vou esperar O carinha Aí Aí Ó E é Isso Cachorro Fizemos Aquele Peão Então Muito Obrigado Por Assistir Por Comentar Por Se Inscrever Compartilhar Aí Deixa Aquele Like Pra Nós Tá Aí Ó Fãs Loca Daquele Jeito Até O próximo Vídeo Meu Irmão Ah Não Vamos encostar Aqui em casa Aqui Né Mano Ou Não Ou Não Os Inscritos Sabem Onde eu Moro Mas Tem Inscrito Que Não Sabe Eu já Pou Dezenas De antemão Né Não É Pra Ficar Vindo Aqui Em casa Não Primeiro Que Você Não Vai Me A É É Tá Nois Que Juro Tá Aí É Nois Até O próximo Vídeo